Então vamos passear de moto, hein? Sim Para trocar o capacete, vai passar de moto sem o capacete? Vamos esquentar a máquina, fala pra ele Esquentar a máquina para trocar o óleo Olha lá Fica com medo lá não ainda a moto, hein? Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer Agreste Agreste Greste Nove 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 Deve A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL